Fica conosco Senhor, uma oportunidade diária de encontro com Deus, um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor, um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco Senhor. Apresentação, Padre Gilson Jardeni. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com alegria nos encontramos, querido amigo, irmão, ouvinte do programa Fica Conosco Senhor. Nessa terça-feira, a igreja recorda e celebra São Nicolau. São Nicolau, que é filho de família nobre e rica, nasceu em Patara, cidade da Ásia Menor, por volta do ano 250. Seus pais eram muito ricos e cristãos fervorosos. Desde criança, Nicolau demonstrou inclinação para a virtude, para a vida espiritual e para a prática da caridade, quando jovem, não se importava com as diversões e vaidades, mas preferia participar das atividades religiosas. Já morando com sua família em Mira, desenvolveu o costume de fazer doações anônimas, tanto em dinheiro quanto em roupas e alimentos para as viúvas, os pobres e os necessitados. Esse fato ajudou a criar a figura que povoa a nossa mente e faz parte do imaginário popular, a figura do Papai Noel, tão presente nesse tempo de Natal. Certa vez, um pai não tinha dinheiro para pagar os dotes das suas três filhas, por isso não tinha condições de dar a elas um bom casamento. Desesperado, o homem decidiu encaminhar as três para a prostituição. Nicolau ficou sabendo dessa história e agiu. Encheu três saquinhos de moedas de ouro no valor dos dotes de cada uma das filhas. Depois, foi até a casa dessa família de madrugada, subiu no telhado e jogou os saquinhos pela chaminé. Assim, ele salvou as jovens da prostituição e criou a lenda do Papai Noel. São Nicolau foi sagrado bispo na cidade de Mira. Antes, ainda, de ter idade suficiente, muito jovem era. Por causa da sua grande sabedoria, caridade e espiritualidade, a sua liderança era incontestável e admirada por todos. Porém, o que mais admiravam era a sua santidade. Ele chegou a desenvolver um apostolado também na região da Palestina e no Egito. Mas sempre voltava à sua cidade de Mira. Mais tarde, ocorreram as terríveis perseguições do imperador Diocleciano. Por isso, São Nicolau foi preso, pelo fato de ser bispo católico. Permaneceu na prisão por duas décadas, mas não renegou sua fé. Ficou firme, encorajava outros prisioneiros a permanecerem fiéis a Jesus Cristo. Mesmo diante da crueldade da prisão, somente quando foi decretado o famoso Edito de Constantino, ele tornou o cristianismo a religião oficial do Estado Romano e foi assim que ele foi libertado. O bispo São Nicolau participou ativamente do primeiro concílio de Nicea, no ano de 325. Nesse concílio, foi rejeitada a heresia, a heresia ariana. Os documentos atestam que no momento da abertura desse concílio, o imperador romano Constantino ajoelhou-se em frente a São Nicolau e a outros santos homens de Deus, que sofreram a última perseguição romana. Ajoelhado, Constantino beijou suas gloriosas cicatrizes em sinal de veneração. São Nicolau foi venerado como santo ainda em vida. De fato, sua caridade e sabedoria, como já foi dito, eram admiráveis. Além disso, quando ainda estava vivo, vários milagres aconteceram por sua intercessão. Por isso, a sua fama se espalhou entre os cristãos da Ásia e da Europa. São Nicolau faleceu em 6 de dezembro do ano de 326, na cidade de Mirra. O seu túmulo tornou-se local de grande peregrinação. Mais tarde, seus restos mortais foram transportados para a cidade de Bari, na Itália. Lá, até hoje, suas relíquias são motivo de grande veneração. O culto a São Nicolau se propagou, assim, fortemente, por toda a Europa. Que beleza trago hoje essa catequese e essa curiosidade sobre São Nicolau, o bispo, que fez grande diferença no seu tempo e que marca nossa história até hoje, inclusive inspirando essa figura fictícia do Papai Noel. Convido você a rezar pedindo a esse grande homem de Deus, de virtude, de caridade, de grande sabedoria, que interceda por nós e que nos inspire na prática das mesmas virtudes e que nos ajude a seguir o caminho do Senhor para chegarmos um dia à pátria eterna, à glória do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso, atendei as nossas preces e aceitai que vos adoremos, prestando homenagem a São Nicolau. Sede bendito e louvado eternamente pelos dons que concedestes a esse vosso Santo e por nos haver dado São Nicolau como protetor. São Nicolau, protegei-nos contra os perigos, guiai-nos e socorrei-nos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, volva para ti o seu olhar e te dê a paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A você, querido irmão, meu abraço, minha bênção e a alegria de poder novamente te encontrar nesse nosso programa Fica Conosco, Senhor. Até a próxima quarta-feira, com a graça de Deus, quando novamente nos encontramos.